Música Pessoal, como é bom trazer notícia boa, notícia muito boa pra você que é aposentado, pensionista Vamos falar hoje de datas, como é que vai funcionar essa liberação da margem dos 5% O que nós temos agora de datas do 13º salário, vai valer a pena você acompanhar esse canal aqui Já estou na estrada aqui, já estava hoje fazendo alguns exames médicos Mas eu estou sempre online, sempre tentando ajudar e trazer as informações que você precisa Aposentado e pensionista do INSS Você está no maior canal de financeira do Brasil e eu tenho o meu compromisso com você Eu não largo você de jeito nenhum E se você gosta dessas informações sempre em primeira mão É claro, fazer esse convite especial, vou estender a minha mão pra você Se inscreve aqui que eu vou estar do seu lado atualizando, mas acima de tudo Isso precisa ficar muito claro, lutando por mais benefícios que nem esse Que nós já vencemos e vamos vencer muito mais E eu quero ver você aqui, feliz, alegre, acompanhe aqui o vídeo até o final E entenda todos os detalhes Com certeza, como você viu aí, o João anunciou E eu vou confirmar essa informação Foi anunciado pelo ministro Onyx Lorenzoni do governo Bolsonaro Uma ótima notícia para os aposentados e pensionistas do INSS O vídeo exclusivo dessa manifestação do ministro Onyx Lorenzoni Eu vou trazer no vídeo de hoje pra vocês Pra você realmente ver que é uma informação oficial, confirmada E que vai deixar você e sua família muito feliz Pois se você estava esperando pelo aumento de margem dos 5% Que muitas pessoas cobravam através do nosso canal E também se você queria receber o seu 13º antecipado Então com certeza o vídeo de hoje é pra você Pra você que estava precisando de recursos Essa é a live que você vai gostar muito De compartilhar e assistir até o final Pois são só informações boas pra você e pra sua família Nos últimos tempos foram muitas as cobranças feitas Para o governo federal, para o próprio ministro Onyx Lorenzoni E agora a gente tem notícia boa que vale a pena E que certamente você deve deixar o like e compartilhar Pra quem não sabe, esses dois benefícios Vão ajudar milhões de aposentados e pensionistas De acordo com o próprio ministro Onyx Lorenzoni De 30 a 35 milhões de pessoas serão beneficiadas Com essas duas medidas do governo federal Que eu vou explicar agora como vão funcionar E quais as datas exatas que as pessoas vão poder receber esse dinheiro Seja do empréstimo do aumento de margem Ou então da antecipação do 13º salário Vou iniciar agora a explicação de como isso vai funcionar E na sequência vou mostrar esse vídeo do ministro Onyx Lorenzoni Pra comprovar que realmente você está num canal Que traz informações sérias E ao final desse vídeo, claro Vou trazer as datas oficiais de como isso vai funcionar Pois bem, a respeito da margem dos 5% Você precisa entender o que é essa medida E como ela vai beneficiar você e sua família No último ano então, de 2021 Nós tivemos o aumento de margem para os aposentados e pensionistas Por meio da lei 14.131 Essa lei possibilitou um aumento de margem em 5% No percentual que os aposentados e pensionistas Poderiam comprometer em empréstimos consignados Explicando de forma mais simples Foi uma lei que trouxe novos empréstimos liberados Pra você e pra sua família Numa taxa de juros barata E que possibilitaram você ter recursos Para pagar as suas dívidas que eram ainda maiores Por conta da pandemia Por conta disso então Essa medida ficou valendo todo o ano de 2021 E agora no final do ano, dia 31 de dezembro Infelizmente ela entrou no seu prazo final E acabou Iniciando então o ano de 2022 Sem esse aumento de margem dos 5% Milhares de aposentados e pensionistas Ficaram infelizmente negativados Ou seja, não podiam fazer refinanciamento Não podiam pegar novos valores nos empréstimos consignados E isso efetivamente acabou prejudicando muitas famílias Que utilizavam do empréstimo consignado Pra pagar as suas contas Agora então Para o ano de 2022 Nós temos uma ótima surpresa Que foi anunciada pelo ministro Onyx Lorenzoni Se você quer esse aumento de margem E quer receber o seu 13º antecipado Confere esse vídeo até o final Pois agora vou mostrar aqui o que disse o ministro Onyx Lorenzoni E na sequência eu vou trazer as datas Os prazos e os valores Pra essa grana cair na sua conta Confere o vídeo aí E deixe o seu like Nós temos ainda A medida provisória dos consignados Que ela é muito importante Esse é um pedido que os aposentados têm feito Eu quero só explicar Até dezembro Havia uma legislação que permitia Que fosse 35% a mais para o consignado E mais 5% do cartão de crédito Nós vamos voltar agora Porque ela caiu A partir do 1º de janeiro Voltou a regra anterior Que é 30% para o consignado E 5% para o cartão de crédito Então é um clamor muito forte Dos apresentados nesse sentido Esses consignados beneficiariam Algo de 35% a 40 milhões de pessoas E nós vamos ampliar Além do regime geral da presidência Podendo apresentar os pensionistas Estamos trabalhando também Para incluir aí o DTC O Auxílio Brasil E outras faixas Para que? Para que a gente possa permitir Que essas pessoas tenham acesso A um crédito mais facilitado e mais barato O que são nossos Contornando dinheiro de angiota E aí é um negócio É terrível Na faixa dos 10, 15% a mais E por fim O assunto da nossa conversa A antecipação do 13º Que nós já fizemos Para os nossos apresentados Nós fizemos em 2020 e 2021 E nós queremos ver se nós conseguimos Fazer o pagamento Entre abril e julho Da totalidade Fazer também Dois pagamentos Um entre abril e maio E outro entre final de maio e julho E aí nós vamos alcançar mais 30,5 milhões de beneficiários Com 55 bilhões Com certeza Como você viu aí O ministro Onyx Lorenzoni Anunciou as próximas medidas Do governo federal Como o áudio da entrevista Não estava muito bom Agora eu vou explicar Exatamente as datas Que isso será liberado E que você vai poder Pegar esse dinheiro Seja do aumento de margem Ou então Seja do 13º salário Antecipado na sua conta Como isso vai funcionar É o que eu vou explicar Agora para vocês Pois bem Nós sabemos Que o 13º salário É pago todos os anos Nas datas pré-definidas Para os meses De agosto E novembro Porém agora Para o ano de 2022 Nós teremos uma nova mudança De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni O governo quer pagar Esse benefício antecipado Para os meses De abril E maio A primeira parcela então Vai ser no finalzinho De abril E nos primeiros Cinco dias úteis Do mês de maio E a segunda parcela Será no finalzinho De maio E nos cinco primeiros Dias úteis Do mês de junho Dessa forma O governo vai injetar Muitos recursos Na economia Todos os detalhes Desse pagamento Do 13º Você também vai acompanhar No blog da João Financeira Pois ainda é possível Que o governo Mude essas datas E faça esse pagamento Antecipadamente Ou então Num prazo Um pouco maior Já sobre o aumento Da margem dos consignados Os aposentados E pensionistas Vão poder pegar valores Que foram liberados Com aumento de salário Além de claro Fazer refinanciamentos E demais operações O valor que será liberado Será superior A R$ 1.400 Para todos os aposentados E pensionistas Com uma pequena parcela De em torno de R$ 39 a R$ 40 Por mês Esses valores Serão liberados Para todos Sem exceção Seja para quem recebe Um salário mínimo Ou para quem recebe O teto do INSS Que assim Com certeza Terá valores ainda maiores Para pegar Em empréstimo consignado Essa notícia Já está confirmada O ministro Onyx Lorenzoni Anunciou Que agora então Só falta as questões Burocráticas De o governo Assinar essa medida Provisória E assinar esse decreto Para liberar esses valores Também serão criados Outros dois benefícios Através de medida provisória Um é o crédito Para os microempreendedores E a outra medida É a liberação Do saque do FGTS Para milhões de brasileiros Então Vem aí Esse pacote De quatro medidas Que serão publicados Essa semana Ou talvez na próxima Para injetar recursos Na economia Ajudar a população A superar Esse momento crítico Da pandemia Bem como Esse momento crítico Causado pela guerra Que está ocorrendo Entre a Rússia E a Ucrânia Onde tem aumentado Os preços De inúmeros produtos E agora Gasolina ficando mais cara Alimentos ficando mais caros Com certeza Essa ajuda do governo Vai ser muito boa Se você quer saber Os valores Que vão liberar Com aumento de margem Para empréstimo consignado Então Eu vou deixar aqui Uma matéria exclusiva Do blog da João Financeira Onde você vai poder acessar E conferir Quando vai ser Esse aumento de margem Como vai funcionar Para você pegar os valores E como você vai fazer Para botar a mão Nessa grana Eu agradeço a atenção E carinho de todos Muito obrigado Por você assistir Esse vídeo até o final Um grande abraço No seu coração E até o próximo vídeo Acesse essa matéria Que eu vou deixar Ali nos comentários Para você ficar Muito bem informado E ver essa ótima notícia Que vai ajudar você E sua família Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL